A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A felicidade é a profunda sensação de florescer que surge em uma mente excepcionalmente sadia. Isso não é meramente um sentimento agradável, uma emoção passageira ou uma disposição de ânimo. É um excelente estado de ser. A felicidade é também uma maneira de interpretar o mundo, pois se às vezes pode ser difícil transformá-lo, sempre é possível mudar a maneira de vê-lo. Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Estamos aqui de volta, dando sequência à abordagem do livro Felicidade, a Prática do Bem-Estar, de Mathieu Ricard, da editora Palas Atena. Uma obra bem interessante, que tem como foco a experiência da felicidade, a alegria de viver. E o autor, através de vários capítulos, desdobra o tema, apresentando vários aspectos ligados a essa questão tão importante para a condição humana. Quais os caminhos que podemos ou precisamos percorrer para nós encontrarmos a paz interior, a alegria de viver. E no programa de hoje, amigo ouvinte, nós vamos destacar alguns pontos que ele desenvolve no livro e que representam assuntos importantes, sensíveis para todos nós que estamos tentando construir o bem-estar. Porque o bem-estar, de fato, é uma construção. Ele não nos é dado. Ele precisa ser trabalhado, portanto, conquistado. Começamos o programa lendo o que aparece na página 29 do livro citado. O que é felicidade? É essa profunda sensação de florescer, que surge em uma mente excepcionalmente sadia. Isso faz pensar, amigo ouvinte. Como ele diz, não é meramente um sentimento agradável. Aquela emoção que passa, também não é uma disposição de ânimo. Em outras palavras, não é uma questão de bom humor ou mau humor. É uma sensação profunda de florescer, quando a nossa mente se transforma. É, portanto, um estado de ser. E visto de outro modo, como ele conclui, é uma maneira de interpretar o mundo. Porque é difícil mudar o mundo, transformá-lo. E, às vezes, na verdade, é muito difícil. Mas sempre é possível mudar a maneira de vê-lo. A maneira de interpretar tudo o que acontece. E prosseguirmos com o nosso compromisso de mudar e transformar a realidade social. Os cenários do mundo. A partir dessa reflexão que Mathieu Ricard oferece, especialmente quando ele usa a palavra, o verbo, florescer, nós podemos começar a pensar o tema da felicidade, do bem-estar, da alegria de viver, de uma forma diferente. Quando eu li o florescer, aqui no texto, amigo ouvinte, imediatamente, eu me transportei para uma área da psicologia que vem se desenvolvendo há algumas décadas nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil, que é a chamada psicologia positiva. Uma área que precisa ser bem compreendida, a própria expressão, porque pode passar a ideia de que a psicologia está propondo uma visão ingênua da realidade. Procure sempre ver o lado bom das coisas. A psicologia positiva tem como foco identificar, reconhecer e até quantificar as potencialidades do ser humano, seus recursos e ativar os processos internos, que são processos da mente, processos da emoção, processos físicos, que vão possibilitar o florescimento dessas capacidades, dessas forças pessoais, dessas potencialidades e também dessas virtudes. É outro modo de compreender a trajetória, o desenvolvimento do ser humano, porque destaca muito mais do que os aspectos patológicos, os padrões reativos, defensivos, porque tudo isso é uma realidade dentro da condição humana, busca identificar isto sim, mas muito mais, na verdade, potencializar, fazer desabrochar o lado saudável, o lado positivo. Não é negar a patologia, os desequilíbrios, a doença mental, é entender, estudar, avaliar tudo isto, mas a ênfase é colocada na potencialidade, nos recursos, na capacidade resiliente do ser humano de superar os traumas, as dores, as dificuldades e crescer e florescer e encontrar o bem-estar, a alegria de viver. E lendo o livro, eu encontrei mais à frente, isso vai aparecer na edição que eu tenho, na página 122, quando o próprio autor vai fazer referência à psicologia positiva, e, é claro, vai destacar um dos pais desse grande movimento na área da psicologia acadêmica, o doutor Martin Seliman. Na verdade, a ideia é indagar a respeito de caminhos possíveis para a construção do bem-estar. A alegria, a felicidade, ela é cultivada. O resultado é esse florescimento. Mathieu Ricard começa a tratar da questão, aqui na página indicada, dizendo que a felicidade não se resume à mera ausência da infelicidade. Veja como é importante isto. O próprio Martin Seliman afirma nos seus textos, nos seus artigos e livros, que não basta não ter uma patologia mental, uma doença psíquica, para estar bem, não basta não ter esta doença mental. É preciso mais, é preciso percorrer alguns caminhos para a construção, a aquisição do bem-estar. É por isso que nós hoje vamos aprofundar um pouco esse ponto, com base no texto de Mathieu Ricard, e fazendo um contraponto, um paralelo, com o trabalho do doutor Martin Seliman, que o próprio autor aqui começa a fazer isso na página já citada 1, 2, 2, 1, 2, 3 e 1, 2, 4. Vale a pena conferir isto. Porque a primeira ideia que pode vir à nossa mente é de que para ser feliz basta não ter nenhuma doença psíquica, pelo menos do ponto de vista psicológico. Não, é preciso um pouco mais, um trabalho a mais. Por isto vamos trazer estes dois autores para o nosso diálogo, Martin Seliman e o Viktor Frankl, porque o Seliman vai apresentar um pequeno modelo, onde ele nos ajuda a pensar os caminhos para a construção do bem-estar, e também o doutor Frankl, através da psicologia do sentido. Porque é muito importante trabalharmos as emoções e o sentido. O Seliman, por exemplo, ele afirma que o bem-estar, que é, na verdade, o objeto de estudo desse campo da psicologia, já citada a psicologia positiva, o bem-estar se constrói a partir de alguns elementos. Por isso ele diz que o bem-estar é um construto, é algo que vamos construir. Primeiro, cultivo de emoções positivas, a satisfação com a vida, a gratidão. Esse seria um elemento importante. Cultivar emoções positivas. O doutor Seliman chega a afirmar que a emoção positiva, ela é importante não somente pela sensação agradável que ela traz em si, mas também porque causa um relacionamento muito melhor com o mundo. É um fato isto. E nessa linha de raciocínio, ele entende que as emoções positivas também têm consequências sociais benéficas. Por que isso? Porque fazem com que as pessoas tenham comportamentos de cooperação. Isso conduz a interações sociais mutuamente recompensadoras, construindo e fortalecendo laços sociais. A psicologia também nos permite pensar, vamos dizer aqui, amigo ouvinte, que o bem-estar, como sendo esse processo de construção, não se faz apenas no plano individual. É dentro de cada um de nós, sem dúvida, mas em um contexto. Não pode ser um trabalho separado do mundo ou da minha relação com o mundo. se faz dentro de um contexto que é social. Por isso temos falado, com base no estudo de Mathieu Ricard e tantos outros estudiosos, que existe uma relação estreita, íntima, entre o altruísmo e a felicidade. O altruísmo é uma emoção positiva que experimentamos na relação de ajuda com o outro. E se envolve, como diz Daniel Goleman, uma inteligência social. A felicidade não é uma conquista pessoal. É um trabalho coletivo, mas é claro que se realiza dentro de cada um de nós. É uma experiência pessoal neste sentido, mas se constrói na relação social. Então, Martin Seleman deixa isso muito claro quando fala das emoções positivas. Querido amigo, você está ouvindo o programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando, Henrique Fernandes. No programa de hoje, estamos, uma vez mais, comentando o livro de Mathieu Ricard, Felicidade, a Prática do Bem-Estar. O segundo elemento que ele analisa é o engajamento. E o engajamento está ligado a uma posição de entrega. Como diz o Dr. Seleman, entregar-se completamente sem se dar conta do tempo e perder a consciência de si mesmo, quer dizer, da consciência reflexiva, durante uma atividade envolvente. É preciso, então, empregar suas forças pessoais e seus talentos para se envolver com o mundo. Essa posição de entrega é algo bem importante, amigo ouvinte. Quando nos entregamos de maneira completa a uma atividade envolvente, nós podemos até mesmo perder a noção de tempo e falamos assim, quando eu estou fazendo isso, eu nem me dou conta do tempo. quando eu vi, passaram duas horas, quatro horas, cinco horas. Isso é um elemento importante na construção do bem-estar. Estar engajado é um tijolo fundamental na construção do bem-estar. Emoções positivas, engajamento. Terceiro elemento que o Seleman analisa, sentido. O que significa, nas palavras dele, pertencer e servir a algo que você acredite ser maior do que o eu. É muito maior do que o seu eu. Isso faz toda uma diferença, amigo ouvinte. O quarto elemento importante são os relacionamentos. Sobre os relacionamentos positivos, o doutor Seleman afirma que bem poucas coisas positivas são solitárias. A solidão é uma condição tão debilitante, tão difícil de lidar, que nos obriga a acreditar que a busca de relacionamentos é um fundamento básico para o bem-estar humano. E é exatamente isto. Quem tem experiência clínica sabe muito bem disso. Na verdade, quem vive as experiências humanas de abandono, de solidão, sabe bem o que isto significa, o que isto representa. O relacionamento positivo é um fundamento básico para o bem-estar humano. E é neste sentido ainda que ele afirma no contexto mais amplo, social, que praticar um ato de bondade produz um aumento momentâneo no bem-estar maior do que qualquer outro exercício que já tenhamos testado. Porque o Seleman realiza muitos exercícios, são tarefas, são pesquisas que ele promove para medir isso, o bem-estar e assim por diante. Então, o ato de bondade está diretamente ligado ao bem-estar. Nós falamos sobre isso de certo modo no programa bem recente que aborda a relação já comentada entre altruísmo e felicidade. É por esta razão que ele também considera que as outras pessoas são o melhor antídoto para os momentos ruins da vida e a fórmula mais confiável para os bons momentos. E é por isso que ele propõe como uma das tarefas no contexto de uma psicoterapia positiva o exercício da gentileza. Encontre uma coisa totalmente inesperada para fazer amanhã e faça. É o exercício da gentileza. Encontrar uma gentileza algo que o outro não está esperando e faça. E observe o que acontece com o seu humor. Precisamos cultivar relacionamentos positivos e saudáveis porque ninguém constrói o bem-estar longe do outro no isolamento. Isso não existe. então o quarto elemento fundamental os relacionamentos. E o quinto elemento a realização é encontrar o sentido pessoal de realização através da aplicação de recursos e de talentos. É preciso encontrar algo que eu possa realizar porque é fruto de um sentido pessoal de realização porque eu aplico recursos e talentos. Então a felicidade autêntica que a propósito é o título de uma obra muito conhecida do Martin Seliman que também já apresentamos no Café Literário A felicidade A felicidade autêntica é o resultado de um conjunto de ações positivas e psicologicamente maduras e quantas vezes amigo ouvinte nós almejamos a felicidade sem o compromisso com esse trabalho a ser feito esperando que ela venha que ela chegue que ela apareça então no fundo apesar de não ser uma meta um propósito mas ela é a felicidade esse construto quer dizer é o resultado de um processo de construção que para o Seliman sintetizando representa cumprir realizar esses elementos as emoções positivas o engajamento o sentido relacionamentos e realização cinco elementos fundamentais e reforçando essa ideia de que o bem-estar é construído Matthew Ricard na página 1, 2, 3 ele faz referência ao trabalho de um psicólogo chamado Norman Bradburn que nos seus estudos conseguiu mostrar que os afetos agradáveis e desagradáveis não são apenas opostos mas eles derivam de mecanismos diferentes portanto devem ser estudados separadamente o que isto quer dizer? afetos positivos e afetos negativos derivam de mecanismos diferentes na prática isto quer dizer que contentar-se com a eliminação da tristeza da depressão ou da ansiedade isso não garante automaticamente a felicidade e a alegria então se eu elimino a tristeza se eu elimino a ansiedade isto não garante a felicidade porque como diz Matthew Ricard a supressão de uma dor não conduz necessariamente ao prazer portanto é preciso não só erradicar as emoções negativas como também desenvolver as positivas e ele vai citar uma pesquisadora que nós de vez em quando citamos aqui nos programas do Café Literário que é uma psicóloga extraordinária nós precisamos dedicar alguns programas exclusivos ao trabalho dela é a doutora Bárbara Frederikson da Universidade de Michigan ela também é considerada uma das fundadoras da chamada psicologia positiva ela chega a escrever que as emoções positivas deixam a nossa mente mais aberta e ampliam o nosso repertório de pensamentos e ações então os pensamentos positivos geram comportamentos flexíveis acolhedores criativos e receptivo por isso o doutor Seleman também afirma que um dos tijolos importantes da construção do bem-estar são as emoções positivas quanto mais emoções positivas nós cultivarmos como a gratidão o interesse o contentamento o amor quanto mais desenvolvermos isto mais preparados estaremos no trabalho da construção desse bem-estar porque as emoções positivas demonstra a doutora Frederikson ajudam a expandir o nosso universo intelectual e também afetivo muda tudo muda a forma de pensar e de sentir e nós nos abrimos para novas ideias e novas experiências a tristeza por exemplo pode nos colocar numa espiral descendente a tristeza que é aprofundada e vira digamos associada a culpa e outros processos psicológicos a depressão isso pode nos conduzir repetindo expressão da doutora Bárbara a uma espiral descendente por outro lado o cultivo dessas emoções positivas pode nos projetar numa espiral ascendente de recuperação de superação de resiliência e assim por diante então encontrar o bem-estar a alegria de viver passa por um trabalho de construção eu acredito que esta forma de pensar provavelmente levou Fernando Pessoa o grande poeta português a dizer ai de ti e de todos que levam a vida a querer inventar a máquina de fazer felicidade eu creio que ele nos convida a pensar que a felicidade não pode se tornar um objeto de consumo ou uma meta a ser alcançada é na verdade um trabalho criativo dentro de cada um de nós amigo ouvinte aqui nos despedimos desejando a você muita paz até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes primeira 1 2 estepikas